E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal Dada Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje ajuntei tudo isso aqui de Bocó, pra vocês me ajudarem a fazer uma coisa. Lopes, vem, vem que você, ó, você, ah, pode vir. Mano, eu tô juntando todo mundo porque a missão é complicada. É. Tá ligado, né? Mano, é o seguinte, fui na casa antiga agora, depois de muito tempo, busquei meu jet ski e eu vou colocar ele na piscina dessa casa, meu parceiro. Por quê? Mano, que menininha. Só que, mano, o jet não dá pra vir por aqui com a carretinha. Eu preciso de pessoas com forças humanas, tá ligado? Eu preciso que a tropa venha me seguindo. Uh-ha, 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 uh-ha. Não, 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 pode deixar que eu segui. Pode deixar que eu seguro. Vem, 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 não, pode deixar que eu seguro. Pode vir, pode vir. Mano, e eu vou pegar o jet ski e vou colocar na piscina da casa nova. Ó, de verdade mesmo, eu vou colocar, mas se eu vou tirar, eu já não sei, meu parceiro. Eu só não sei se eu vou tirar ela. Ô, Gobi, pode ficar aqui, fica todo mundo por aqui, gente. Olha, 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 tô vendo isso aí. Só quatro, só cinco, né, mano. Não, mano, não tem como. Olha o tamanho desse caminho. Gente, o jet ski tá ali e olha onde que a piscina é lá, mano. É longe, viu? É longe. Nem passa aqui, mano. Isso de levar ele pra esse caminho, tá ligado? É, então. E essa carretinha passa? Ah, não, mano. Depois é só plantar de novo. Não, aquelas ali... Eu acho que não passa a carretinha aí, mano. Mano, passa de boa. Você bota esse jet lá embaixo. Eu acho que não dá, mano. Ô, ô. O dono da casa arrancar aquilo ali, o dono da casa vem aqui agora. Mano, vocês acham que não é aí, invade com a carretinha e tudo pra lá? Carretinha, carretinha. Carretinha, carretinha. Não, não, não. Eu adoro com os caras, vai, vai, vai. Os carretinhas, os caras não querem pegar. Então, vamos pegar lá, então. O Thiago é que dá ideia. Não, não, não. A carretinha é só plantar. Então, bora. Então, bora. Então, bora. Mano, o jet está aqui. Mano, eu vou fazer a minha farsa aqui. Onde vai? Isso. Não, pesadinho, pesadinho. Vai, vai, vai. Vai, Corona. Pega aí, vai, vai. O motor quer atrás. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai, vai. Não, não. Eu tenho que ficar aqui para estar ligado, né? Vai, vai, vai. Não, não tem vai. Não, tem, tem. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Isso. Carinha, te abandamos. Alguém tem que tirar para tirar a carretinha. É, então. Eu vou tirar a carretinha. Então, vai. Vai, isso, 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 isso. Boa. Boa, boa. Aê, mano. É disso que eu estou falando. Vai, vai, vai. Boa, boa. Boa, pessoal. Bora, cuida aí, Felipe. Olha aí. Espera aí. Espetinho, segura. Calma, velho. Se passar daqui deu certo. Se passar daqui deu certo. Vai. Boa. Não, não solta não. Vai. 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 Vai, vai. Aê. O que está a dizer aqui, ó. Boa, Longage. Vai para trás, coronavírus. Você tem que ir ali atrás. Vai para trás, coronavírus. Estou segurando aqui, ó. Minha moto, minha moto. O que é quase solta no chão. Vem aqui, Dano. Vem aqui, Dano. Olha, olha. Olha, olha. Não, velho. Segura, segura. Eu acho que a gente pesa na porra. Rapaz, nunca mais você acha que eu fiz isso de jeito para tirar. Nunca, nunca. Calma, eu acho que eu não posso. Quero ver te tirar. Não, tirar já era. Vai, levanta, levanta. Olha lá, rapaz. Mano, vai que vai dar certo. Para o perguê. Não, pode descansar. Pode soltar, pode soltar. Solta no chão. Aê. Vamos trazer, porque aqui é descida. Ali é subida. Quero ver. Arrasta ele na perna aqui agora. Vai ter que trazer aqui. Pô, cara, para comprar e mandar fazer um carretinho para mais dexar ele. Tá louco. Não, vai ter que... Não vai dar certo. Dá para pôr ele lá em cima da motinha elétrica. Faz agora assim, ó. Agora que você está aqui, faz a carretinha até ali. Não, agora vai deixar ele dentro do sinal da casa agora. Não, não vai sair nunca mais da piscina. Rapaziada, é muito pesado. É muito. Já descansaram, bora? Tem que é a favor do velho. Já descansaram, né? Pode descansar. Eu estou dando uma insinuída. Isso. Bora, pessoal. Bora, bora. Cuida da iluminação. Iluminação. Isso. Boa, boa, boa. E a Sky, velho. A Sky, a Sky pastoreada, todo mundo. A Sky, eu estou segurando a Sky para vocês. Vem. Vai, velho. É pesado mesmo. Vai, velho. Vai, os passageiros estão, velho. Correga na grama, tu sabe? Você é duro, velho. Correga ali na grama. Vem, 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 equipe. Vem, equipe. Vem, equipe. Boa, boa, boa. Vai, esquerda. Tem as mãos, velho. Não, vai. Segura. Mano, olha isso, velho. Olha a presepada que eu estou fazendo. Ninguém vai querer me ajudar a tirar depois da água. Ninguém. Vai, rapaziada. Tá chegando. Tá chegando. Pausa, pausa, pode descansar. Tá chegando. Não, não, não. Vai, 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 vai. Tá chegando. Ufa. Nossa, mano. Seis é brabo. Seis? Tem mais de seis aqui? Mano. Não, deixa eu ir aí. Depois tira. Eu estou falando sério. Não, viado, hoje não tira, não. Não. Hoje nunca mais tirou. Não tira, não tira. Eu acho que podia todo mundo pegar a carretinha agora e deixar ele parado aqui. Pô, tem dois entrar na água para ajudar. Coronado e James. Pula na água para... Vai. Vai. Agora você tem que entrar. Vai, vai entrar. Vai, que eu vou em cima do jet. Já quer que filme? Não, eu vou filmar, eu não cantar não. Vem, Boto. Vem, Boto. Vem com nós. Vem, 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 vem. Tá bem, peraí. Eu vou tirar minhas coisas. Tá sequinho, mano. Coitado. Vem, Boto, vai. Eee. Boto, Boto. Boto, Boto. Boto pra coisada, aí eu vou botar aqui na minha mão. Vai achar que eu tô fumando essas porcaria aqui, ó. Então mesmo. Ah, tá bom. Valeu. Calma, calma. Calma, 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 calma. Vem vindo junto, pessoal, aí atrás dela. É equipe, coisada. É equipe, coisada. É equipe. Mais um pouquinho. Valeu. Valeu. Calma. Valeu, irmão. Quero ver se não traga. Agora é minha vez de andar. Valeu, pode ir embora. Peraí, eu informei. É, vai ter um molhado. Joga aqui pra cá. Liga, 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 vai. Não, não. Vindo tão grau. Ligue aí, rapaziada. Nossa. Graba aí. Oh, 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 oh. Não, 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 não. Empina, empina. Olha, o que é isso aqui é? Aqui é o meu. Nossa. Obrigado, moleque. É iniciado, irmão. Mano, olha isso aqui. Chama, meu parceiro. O cara é corajoso. Mano, eu vou colocar no modo esporte, irmão. Empina, empina. Ele vai do tri. Vou lá pra trás. Se você conseguir dar o grau zero, você domina. Aí zerou, zerou. Só, ó, ó. Essa tudo, pai. Vamos, vai. Eu vou, eu vou. Eu vou chamar no negócio. Deixa eu agora, deixa eu agora. Vai, vai, vai. Deixa eu. Três, dois, um. Caralho. Foi longe, hein. É que mano, essa piscina é curta, tá ligado? Não, vou achando. Mano, se eu bater, já era. Se eu bater, já era. Vai, Léo. Léo, Léo. É agora, é agora. É agora. É agora, Léo. Nossa. Nossa senhora. Desliga. Desliga. Não deu nada, não deu nada. Nossa. Não deu nada, não deu nada. Não deu nada. Não deu nada, não deu nada. Não mete o pau. Arrancou tudo. Tá, porra. Meu Deus. Se não quebrou aquele dia caindo na caminhonete, não quebra mais. Nossa, ele caiu da caminhonete. Já caiu. Caiu. Da Dodiã. Lembra aquele dia que ele tava no sítio? Ele saiu arrastando. Da Dodiã, tem a dó do chat. Mas essa aqui é a piscina. Mano, será que tem que comprar lanche aqui? Lanche? Que? Tá louco, velho. Só que pegar ali que tá, jogar pro jantar. Tá, mano. Eu só perguntei. Que tem, tem, né. Mano, o bagulho chegou a capotar, mano. Não, é esse grauzinho que tem que, mas tem que ficar. É, mas aí ele toma pro lado. Vamos lá, não. Toma pro ladozinho, hein. Tá, tá. Ó, vou de lado, hein. Ó, chama. Uou, afeto, uou. Ah, bate, bom. Não, mais. Não, mais. Meu Deus. Meu Deus. Mano, foi engraçado, hein. Ó o Thiago todo molhado. Vai, mas aí o Thiago já subiu. Viado, é muito otário, mano. Vai, tá gelado, hein. Tá com a foda, velho. Uau. Vou dar uma rodada aqui, ó. Ó, calma aí, velho. Cuidado. Que legal, hein. Deixa eu ver só aí, cara. Gostou? Mano, eu vou tentar rodar o bugete aqui. Cuidado que eu acho que vai vir agora, ó. Viado, fui ninja agora, hein. Ai, meu Deus do céu. Não. Ai, jogou agora. Nossa. Nossa. Vai, vai ver a câmera. É, moço. A câmera, a câmera. Ai, meu Deus do céu. De verdade, rapaziada. O bagulho que é louco Louco? Você bateu lá do lado da piscina Mas isso é bom quando tiver um desafio de colocar cola É, né? Faz aqui, entendeu? Só rodar jet ski e já era É Mano, que louco Eu nem ia me molhar Você tá mais molhado que eu e eu Eu entrei na piscina Mano, tá frio, hein? Vai abrir a padega, juro E pra tirar? Ah não, Dani, tira quando tiver o solzinho de boa Não, não, pode tirar Vai ter que dar mais gente ainda Vai deixar E avisa o dia que você for tirar Que eu vou faltar daí Ah não De verdade mesmo Não, não, não O bagulho dá pra andar Não, não, não Tá muito pequeno Não vou ficar aí não, pô Só Coragem Olha o que está perto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus de nome Meu Deus Eu não ia ter controle com a da igreja É hermoso, irmão É isso, amassado Pelo que eu já disse que ia na piscina Mano Molhei Os meus amigos Boa costa Tchau Eu gosto muito, mas foi legal Mano, na hora que eu acelerei Volta aí, de repente Eu não sei se o James tava filmando Tava, tava filmando Feche de vu Eu tava olhando pra trás Eu só acelerei E eu não tava esperando Tipo, juro, viado Você tem que ver Eu fiz assim, ó Olha aí Vai ele Vai ele Amassado, coloquei o Netsk aqui na piscina da casa nova Mano, se você gostou Deixa um like Se você tem risada, mano Deixa um comentário E é isso, mano Fala aí, boto Da hora, mano Vai Corona Tatuagem da Mulher Maravilha nas cotas Mano, nervoso Gostou? Gostou? Eu queria eu subir aí em cima Sobe aí Pode? Pode Fala, boto 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 A piscina tinha esvaziado Parece que encheu de novo, né? Fala, boto Fala, boto Fala, boto Fala, boto Vai virar aí Vai Bota a boca Vira aí Sobe aí Eu vou não subir Vem, boto Eu vou virar pra você e aí você sobe, tá? Poderia ter sido pior, né? Aham Mas foi bom Nem quebrei a gileja Eu vou sair aí Você sabe dirigir hace, né? Claro Por causa dessa enheraceira la to aqui pra fora Eu não quero ir mais, porque eu nunca dirigi um jet ski na minha vida. Mano, podia ir uma hora no live. Podia? É, então deixa melhor ir no live. É, porque... Se quebrar, quebrou, né? Quer dizer, se bater, quebrou. É, quebrou. Tipo, se acelerar, você vai... Não, Deus o livre, velho. Eu saio fora da piscina. Ô, sabe o que daria pra fazer, Thiago? No dia que a gente for tirar, dá pra colocar uma... Uma tábua aqui... Uma rampa? E eu amo... Coloca fora, Thiago. É, porque ao invés de bater no julejo, eu vou colocar uma tábua de... Sabe aquelas que coloca em... Em construção? Em construção? Madeirite. Madeirite, um monte? Coloca o madeirite, eu venho de lá de trás, com ele no grau, ergo... Talvez dá. Talvez dá, né? Ah, eu me cobrei, me cobrei. Me cobrei. Me cobrei. Será? Me cobrei. Ô, vou fazer isso, hein, mano. Comprar uns madeirite... E vou tentar rampar o jet ski. Da piscina pra fora. É legal. Legal, né? Eu tenho um negócio, eu quero que você deixe o jet ski, porque eu tenho um negócio pra fazer aqui. E vai ser legal com ele. Você vai fazer com o jet ski? Não. Mas ele vai tá aí dentro pra ficar mais bonito, entendeu? Ah, entendi. Vai fazer sentido. Fechou, então. Mano, eu vou levar a chave nos moleques, vai fazer bagunça, com certeza. Mano, vamos deixar o jet ski na piscina aí. Mano, no vlog você vai ver o bagulho aí, porque ninguém vai tirar, é muito menos eu. É, tá bom. É isso. Vou deixar de vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau.